Fala aí meus bom, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo meus vuchachos Hoje vamos falar das queridas e maravilhosas cópias dos jogos É óbvio que qualquer jogo se inspirou em alguma coisa, é muito difícil um jogo criar algo totalmente novo e do zero Porém alguns passam meio que do limite da inspiração, o que não é nenhum problema também Mas tem outros que adotam uma estratégia de certa forma até inteligente Que é o que? Pegar jogos aí que são pagos e às vezes não é acessível para todo mundo E tornar isso amplamente acessível e a ideia é simples Você pega um jogo que faz sucesso e meio que dá uma copiada nele, só que lança ele de graça E aí surgem os jogos aí que são inspirados em outros jogos, mas muito mais acessível para o público E cara, teve muito jogo que deu muito certo fazendo isso Vocês conseguem ver muitos exemplos no mercado hoje em dia Vamos falar desses jogos aqui em questão, jogos que copiaram, mas que lançaram de graça Ao invés de pago como jogo que eles se inspiraram e pegaram como fonte Então meus queridos, antes da gente começar, vocês já sabem o que fazer Likezão para ajudar e fortalecer o vídeo E se você está caindo de paraquedas, se inscreve Me sigam no Instagram lá que ainda não me seguiu ainda E no Twitter também, onde estou ativo E senta aqui do meu lado e vem comigo Tibia, e não, eu não vou falar de um jogo que copiou Tibia E se na verdade Tibia copiou outro jogo Olha, pois é mano Tibia na verdade é totalmente, pelo menos ainda, grande parte também No seu estilo artístico ao Última Última é uma série de jogos de RPG Eu já até mencionei aqui no canal Que simplesmente moldou muitos conceitos de RPG Que nós temos hoje em dia Então é um dos pilares do RPG Era a Última E cara, o Última é um jogo muito velho É velho demais Só para você ter noção do nível de velhice dessa bagaça aqui Ele é do grupo de risco É sério, porque tipo, o jogo saiu em 81 E o último que saiu O Último 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 que saiu É assim mesmo que fala O Último Último que saiu Foi o Última 9 em 1999 Então, cara, o número 9 do jogo era de 99 Para você ver como ele era bem velhinho aí da vida Então, o Tibia, ele se inspirou muito ali no seu design Só que ao invés de trazer o single player de última, né Ele trouxe ali o pilar com a base dele Com o jeitinho dele em MMO de ser da vida Mas se você colocar lado a lado, você vai ver as semelhanças são muito iguais Muito ali inspirado em Último Online Aposto que você não sabia dessa, eu acho Outro jogo aí que se inspirou totalmente foi Brawlhalla Ele se inspirou no Super Smash Bros, obviamente Só de você olhar o jogo ali, você vê total, né Inspiração, barra, copiazita deliciosa Porém, Brawlhalla também se tornou extremamente popular Pelo fato de ter se tornado de graça, né E tem uma fanbase bem grande até pro jogo, cara O diferencial aqui é que simplesmente a gente não tem personagens famosos Tem os personagens ali do jogo e armas, basicamente, que a gente seleciona Pra poder lutar no campo de batalha Que é o único diferencial dele Que, na verdade, talvez seja o que deixe o jogo muito mais prático Até porque é um parto, pelo que eu já ouvi dizer Do Smash Bros sempre lançar Porque tem sempre as questões de direito autoral Pra rolar, pra trazer personagens É um jogo muito ali, né Krois, que traz muitos personagens diferentes Então, é complicado O Brawlhalla não tem esse problema O que permite ele ser mais livre ali E continuar sendo jogado por tempos E sim, é um jogo totalmente online Focado de batalha até oito jogadores E que você tem ali as plataformas Você tem os personagens Até a forma de se jogar o personagem pra fora da arena É muito, tudo é muito semelhante A Smash Bros, não tem pra onde fugir Bater o olho que tu já vê aí A grande inspiração Que é Brawlhalla com Smash Bros Bem, Monster Hunter já é um jogo meio que das antigas Porém, o Monster Hunter World Ele fez um sucesso fora do comum E ficou muito famoso, cara O jogo aí lançou já há um tempo E até hoje tem muita gente jogando E tipo, é muita gente mesmo E é um jogo muito bom, né E uma pegada bem diferente da maioria dos jogos que a gente tem É um jogo quase único, Monster Hunter Porém, né Com a ideia de abraçar os fãs de Monster Hunter Surgiu o Doubtless Que é simplesmente Totalmente inspirado Em Monster Hunter Tão inspirado que eu lembro que até a propaganda dele em inglês Você lendo rápido Você achava que tava falando Monster Hunter Mas era em relação a caçar monstros do jogo Então, até a propaganda do jogo era meio inspirada nisso O diferencial maior de Doubtless Talvez seja a complexidade, né Ele é um pouco menos complexo que Monster Hunter Muito menos realista que Monster Hunter também Porque Monster Hunter, cara Se você começa a jogar Você pega aquela arma pesada Você meio que estranha Você sofre Porque realmente o jogo tem ali um realismo, né Em questão das armas As armas realmente são pesadas Elas pesam Já no Doubtless não é tão assim É bem mais arcadezão As armas se movimentam de uma forma um pouco mais rápida Por mais que elas sejam grandes Do que a realidade de Monster Hunter E a complexidade das armas de Monster Hunter Aqui é tudo muito menos complexo Porém, o Doubtless de certa forma fez um sucesso Principalmente pra galera aí Que já fez tudo que tinha pra fazer no Monster Hunter Ou simplesmente não tinha dinheiro pra comprar o Monster Hunter E podia jogar isso aqui Além dos gráficos serem bem mais leves É outra estratégia desses jogos Que meio que copiam e pegam de jogos pagos Eles lançam geralmente mais leves Que é pra realmente abraçar o maior público possível E aqui aconteceu uma parada dessa Não é um jogo ruim É divertido pra caramba o Doubtless Que fique bem claro Mas é muito copiado de Monster Hunter Outro jogo que fez um sucesso E de certa forma faz um certo sucesso até hoje É Play on No Battlegrounds Esse jogo de Battle Royale Onde o gênero começou a se popularizar De uma forma absurda Foi aqui Só que o Play on No Battlegrounds No seu início ali Antes de sair as outras versões Que eu acho que tem as versões gratuitas dele Se eu não me engano Ele é pago até hoje Você tem que pagar pra jogar E aí surgiram alternativas a ele E uma dessas alternativas mais famosas Hoje é o jogo que a galera chama de corno Que é o Free Fire Pois é O Free Fire lançou aí Simplesmente pra poder competir com essa onda E cara Deu muito certo Porque Free Fire tem simplesmente Um público enorme Absurdamente grande No Brasil então O bagulho é bizarro E por mais que a galera zoe o jogo de corno da vida O jogo tem o seu mérito Obviamente Porque ele conseguiu um público absurdo E simplesmente Surfou nessa onda Viu Play on No Battlegrounds fazendo sucesso E aí né Decidiu lançar a sua versão Só que muito mais acessível Com gráficos ali Fracos né De certa forma Pra rodar em qualquer tipo de celular Quase E ainda é gratuito Que é pra abraçar o público Todo possível que ele conseguir Que quer jogar Battle Royale E pra galera do Free Fire Que fica bolado de zoar o jogo de corno Mano relaxa Eu jogava League of Legends Desde 2003 E a galera chamava de jogo de boiola E mano Ninguém sofreu por causa disso Então relaxa Que todo jogo que é muito popular Assim Vai ter zoeiras É normal E temos Diablo O jogo né Que é bem das antigas E ele lançou certas tendências Pra alguns jogos Na verdade Dois jogos em específico né Diablo é um jogo Que sempre foi bem obscuro Pelo menos Seus primeiros né Um e o dois E que Tem muitos inimigos na tela Drops Então é um jogo looter ali Então é sempre matando Hordas de inimigos E Dropando Itens ali Que podem ser cada vez mais raros E um desses jogos aí Que surgiu Nem muito tempo né Depois que Diablo saiu Foi o Mu O Mu Online Esse jogo aí Que foi uma febre Nas lan houses Inclusive mano Como eu jogava essa bagaça Na minha vida Principalmente servidores privados E cara Mu Online era uma inspiração Direta e total A Diablo A única diferença É que ele era focado Em MMO Ele era um MMO Totalmente inspirado Então se você for ver Até o estilo de câmera Graficamente Drops É obscuro ali né O jogo é bem Ali dark Com vários inimigos É tudo muito igual Ao Diablo E óbvio que depois né Hoje em dia Temos o Path of Exile Que a galera gosta Pra caramba também E esse é bem mais Diretamente inspirado Do que o Mu Porque o Mu Querendo ou não Ele era MMO Então ele tinha os elementos De MMO ainda O Path of Exile Não O Path of Exile É muito mais Diablão da vida Tem suas diferenças Mas tem os próprios atos Por exemplo Que deixa ele muito Ali semelhante ao Diablo Porém Ambos aí De graça E atingem um público Também Bizarramente enorme Por causa disso E temos APB Reloaded E GTA O jogo Super inspirado Porém eu acho Que talvez O APB Reloaded Aqui Seja o jogo Mais fraquinho O pior jogo Dessa lista Porque muita gente Reclama que o jogo Está lotado De hackers O que acaba A experiência Principalmente Para novos jogadores Fora Alguns problemas Técnicos Que o jogo Tem O jogo Tem uma treta Danada Desde seu desenvolvimento Até ser lançado Que ele faliu Foi vendido Mas enfim É um jogo Inspirado muito Principalmente na parte Online Do GTA Porém Aqui a gente tem Mais elementos De MMO Como facções Que você escolhe Policiais Ou bandidos E aí você luta Um contra o outro Tem muito mais Esse esquema De MMO Fazer missões Para upar o personagem Mas a sua inspiração É clara É muito parecida Com o online Do GTA Principalmente A ambientação E a forma Como é A história Do jogo É tudo muito Muito parecido Mesmo Porém Esse é um Daqueles jogos Que Vale mais a pena Pagar um GTA Por mais que ele Seja de graça Porque o jogo É extremamente Pay to win E sério Dos jogos dessa lista Todos são muito Bem jogáveis Esse aqui É o que eu menos Recomendo Sério mesmo Ele é bem zoado Mas não deixa De ser uma espécie De cópia De GTA Só que focado Muito mais No MMO E na parte Online do jogo Sem sombra De dúvidas E uma menção Honrosa apenas É o Ocean Horn Que é um jogo Totalmente Inspirado Barra copiado Em Zeldinha Tanto o primeiro Que é muito Inspirado No Zeldas clássicos Aquela visão De cima Dungeons Os inimigos A forma como você Lida com os inimigos Muito semelhante Tanto quanto O segundo jogo Que é muito Parecido com Breath of the Wild O protagonista É idêntico Roupinha azul Cabelinho Loiro Escalas Coisinhas Tanto o estilo Artístico Também é bem Parecido Porém é um jogo Que não é totalmente Gratuito Sendo que o segundo Ele está disponível No iOS Por exemplo Mas com a assinatura Jogos pagos Que eu tenho esquecido De colocar Nessa lista É sempre bom Ouvir Aí vocês Falando Mutiatos Então É isso Grande beijo Grande abraço Até o próximo vídeo Beijo no popô E fui Tchau 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 Tchau